Música Para mim desigualdade é educação, só. Se você conseguir educar a criança, se você ensinar a criança a ler, escrever, entender o que ler, compreensão do que ler e fazer conta. E fazer conta, para mim, são quatro operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E não esqueça que multiplicar é somar e dividir também subtrair. Então, na verdade, o nosso povo é mal educado. Na hora que você quebrar isso, reduzir o número de analfabetos e transmitir para você o que é uma inflação de 6% ao ano, o que foi uma inflação de 40% ao mês que nós já vivemos, o povo ter essa consciência, quanto custou para combater isso tudo, para chegar nisso, aí a gente vai saber, olha, temos que educar esse povo de qualquer gente, senão nós não vamos sobreviver nessa luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho